Olá, seja bem-vinda, bem-vindo ao nosso canal de orações, espiritualidade e fé. Mais uma semana que nós iniciamos, mais uma segunda-feira que nós, com a graça de Deus, conseguimos encerrar. Vamos terminar o nosso dia, nos colocando diante do Senhor, pedindo a Ele que nos fortaleça, permaneça junto de nós. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Passamos um breve exame de consciência, meditando sobre o nosso dia de hoje. Vamos pedir ao Senhor perdão pelas nossas faltas em relação à presença dEle em nossa vida, se nós não rezamos o suficiente, se nós não lhe formos gratos o suficiente. Vamos pedir perdão ao Senhor, se nós não tivemos paciência, misericórdia e compaixão com nossos irmãos e irmãs. Diz ao Senhor, se nós não os ajudamos, não os compreendemos. Vamos reconhecer, em relação ao nosso mundo, a toda a criação que o Senhor deixou diante de nós, como prova do Seu amor. Se nós não fomos respeitosos e zelosos com a obra da criação. Enfim, vamos reconhecer também os pecados contra nós mesmos. A falta de persistência, a falta de cuidado conosco. Vamos pedir ao Senhor que tenha misericórdia de nós. Num breve silêncio, vamos começar essa oração da noite, reconhecendo nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa, peço a Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Tende compaixão de nós, Senhor, porque somos pecadores. Manifestais, Senhor, a vossa misericórdia e dai-nos a vossa salvação. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Da noite, de noite descia a escada misteriosa, junto da pedra onde Jacó dormia. De noite celebravas a Páscoa com teu povo, enquanto nas trevas caíam os inimigos. De noite ouviu Samuel três vezes o teu nome, e em sonhos falavas aos santos patriarcas. De noite, num presépio, nasceste Verbo Eterno, e os anjos e uma estrela anunciaram a tua presença. À noite celebraste a primeira Eucaristia, no meio dos teus amigos, na última ceia. De noite agonizaste no Jardim das Oliveiras, e recebeste o beijo frio da traição. À noite guardou teu corpo no sepulcro, e viu a glória da tua ressurreição. Na noite da nossa vida, com a luz da fé acesa, esperamos alegres a tua última vinda. Ó Cristo, dia e esplendor, na treva oculta clarais, sois luz de luz, nós o cremos, luz aos fiéis, anunciais. Guardai-nos, Deus, nessa noite, velai do céu nosso sono, em vós na paz descansemos, em um tranquilo abandono. Se os olhos pesam de sono, velha e fiel nossa mente, a vossa destra proteja quem vos amou fielmente. Defensor nosso, atendei-nos, freai os planos malvados, no bem guiai vossos servos, com vossos sangue comprados. Ó Cristo, Rei piedoso, a voz e ao Pai, toda glória, com o Espírito Santo, eterna honra e vitória. Oração do pobre nas dificuldades, bendito seja Deus, que nos consola em todas as nossas aflições. Salmo 85 Ó Senhor, sois clemente e fiel, sois amor, paciência e perdão. Inclinai ao Senhor vosso ouvido, escutai, pois sou pobre e infeliz. Protegei-me, que sou vosso amigo, e salvai vosso servo, meu Deus, que espera e confia em vós. Piedade de mim, ó Senhor, porque clamo por vós todo dia. Animai e alegrai vosso servo, pois a vós eu elevo a minha alma. Ó Senhor, vós sois bom e clemente, sois perdão para quem vos invoca. Escutai, ó Senhor, minha prece, o lamento da minha oração. No meu dia de angústia eu vos chamo, porque sei que me haveis de escutar. Não existe entre os deuses nenhum que convosco se possa igualar. Não existe outra obra no mundo comparável às vossas, Senhor. As nações que criastes virão adorar e louvar vosso nome. Sois tão grande e fazeis maravilhas. Vós somente sois Deus e Senhor. Ensinar-me os vossos caminhos e na vossa verdade andarei. Meu coração orientai para vós, que respeite, Senhor, vosso nome. Dou-vos graças com toda a minha alma. Sem cessar, louvarei vosso nome. Vosso amor para mim foi imenso. Retirai-me do abismo da morte. Contra mim se levantam soberbos e malvados me querem matar. Não vos levam em conta, Senhor. Vós, porém, sois clemente e fiel. Sois amor, paciência e perdão. Tende pena e olhai para mim. Confirmai com vigor vosso servo. De vossa serva o Filho salvai. Concedei-me um sinal que me prove a bondade do vosso amor. O inimigo humilhado verá que me destes ajuda e consolo. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Senhor, sois clemente e fiel. Sois amor, paciência e perdão. Leitura breve. Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançarmos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós para que quer vigiando nesta vida que era adormecidos na morte, alcancemos a vida junto dele. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu Espírito. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu Espírito. Vós sois o Deus fiel que salvastes o vosso povo eu entrego o meu Espírito. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu Espírito. Cântico de Simeão Cristo, luz das nações e glória do seu povo. Salvai-nos, Senhor, quando velamos. Guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com o Cristo. Nosso corpo repouse em sua paz. Deixai agora vosso servo ir em paz conforme prometestes, ó Senhor. Pois meus olhos viram vossa salvação e preparastes ante a face das nações. Uma luz que brilhará para os gentios e para a glória de Israel o vosso povo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salvai-nos, Senhor, quando velamos. Guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com o Cristo. Nosso corpo repouse em sua paz. Diário da gratidão, momento em que nós nos colocamos diante desse dia que passou com um olhar de ternura e gratidão. Alegres pela presença do Senhor que esteve do nosso lado. Então vamos reconhecer pelo menos três coisas que nós queremos guardar deste dia de hoje pelas quais nós somos gratos. Se você está com esse costume anote essas três coisas porque eu acredito que vai ser muito bom para nós, depois de um tempo pegarmos as nossas anotações e percebermos tudo aquilo que aconteceu de bom no nosso dia. E aí nós vamos conseguir perceber cada vez mais as coisas boas ao invés de nos focarmos naquilo que foi ruim. Então convido você agora a anotar a primeira coisa, a primeira experiência de gratidão que você guarda do dia de hoje. digamos obrigado, Senhor. Vamos anotar agora a segunda coisa que nós guardamos deste dia de hoje com gratidão. Obrigado, Senhor. E por fim, a terceira coisa que nós guardamos com gratidão deste dia de hoje Obrigado, Senhor. oração. oração. Concedei, Senhor, ao nosso corpo um descanso salutar e fazei que a semente do reino que hoje semeamos com o nosso trabalho germine e cresça para a colheita da vida eterna. Ficai conosco nesta noite e vossa mão nos levante amanhã cedo para que celebremos com alegria a ressurreição de vosso Cristo que vive e reina para sempre. Amém. O Senhor Todo-Poderoso nos conceda uma noite tranquila e no fim da vida uma morte santa. Amém. Encerramos a nossa oração com a antífona final de Nossa Senhora. Lembrai-vos, ó Píssima Virgem Maria que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que tem recorrido a vossa proteção implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro fosse por vós desamparado. Animado, pois, com igual confiança a vós virgem entre todas singular como a mãe recorro de vós me valho e gemendo sobre o peso dos meus pecados me prostro a vossos pés não rejeiteis as minhas súplicas ó Mãe do Filho de Deus o manado dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço Amém Boa noite para você fique com Deus tenha um bom descanso e até nosso próximo momento de oração A Mãe do Filho de Deus Obrigado.